O que é o Maurício? Oi pessoal, eu sou o Maurício e a gente vai trabalhar o conteúdo de física. Eu sou professor da Escola Padre Reus aqui na Zona Sul de Porto Alegre e gostaria de agradecer à Secretaria de Educação e à TVE por ter proporcionado esse projeto que é tão legal, que é o nosso pré-ENEM, segunda versão esse ano. Nessa primeira aula a gente vai falar um pouco sobre notação científica e sobre unidades e grandezas. Então vamos lá. Para que serve a notação científica? Por que a gente usa essa maneira diferente de escrever? A ciência escreve em notação científica quando ela tem quantidades muito grandes ou muito pequenas, onde a gente tem muitos zeros envolvidos e que não ficaria muito prático escrever com muitos zeros. Eu vou começar mostrando a resolução de um exercício sem usar notação científica e depois eu vou resolver o mesmo exercício usando a notação científica. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. A relação de correspondência entre massa e energia proposta por Einstein é dada pela equação E igual a MC ao quadrado, onde M é a massa em quilogramas e C é a velocidade da luz no vácuo, que é constante e vale 300 milhões de metros por segundo. Calcule a energia contida num navio cargueiro cuja massa vale 500 milhões de quilogramas. Então a gente vai resolver esse exercício sem utilizar a notação científica. Só para te ver como a gente precisa de uma maneira melhor para escrever. A massa, 500 milhões de quilogramas, é a massa do navio. A velocidade da luz no vácuo, 300 milhões de metros por segundo. Quando a gente aplica isso na equação, substituindo ali a massa e o quadrado da velocidade da luz no vácuo, a gente tem essa conta para fazer. Elevando ao quadrado, a gente eleva ao quadrado antes de multiplicar, já vai dar um número que é impronunciável. Olha bem, o número de zeros. Já não pronuncio mais aquilo ali. Fazendo a multiplicação, aí sim, piorou. Olha o resultado dessa multiplicação. Isso em joules, joules é a unidade de energia. Já deu para ver a inconveniência de muitos zeros. É um número muito grande para se representar dessa forma. Agora a gente vai ver o mesmo exercício utilizando a notação científica, só para vocês verem a utilidade. A massa e a velocidade da luz. A massa eu vou escrever como... na forma de notação científica. Não te preocupa se você não entendeu como é que virou 5 vezes 10 na 8, porque o objetivo da aula de hoje é ensinar como transformar um número em notação científica. Então, aceita essa mágica só um pouquinho, só para a gente entender a utilidade da notação científica. E a velocidade da luz no vácuo, a mesma coisa. 3 vezes 10 na 8 metros por segundo é a velocidade da luz no vácuo. Vamos substituir isso na equação dada por Einstein, fazendo a substituição, agora utilizando os números em notação científica. A massa, 5 vezes 10 na 8 e o quadrado da velocidade da luz, 3 vezes 10 na 8 ao quadrado. Pessoal, reparem que eu usei parênteses para elevar a velocidade da luz ao quadrado, porque agora ela é um produto, tem dois termos ali, o 3 e o 10 na 8. Então, a gente bota entre parênteses para poder elevar o quadrado. Fazendo essa operação de quadrado, nós temos aí 9 vezes 10 na 16 e agora ficou um cálculo bastante mais simples. 5 vezes 9, 45. 10 na 8 vezes 10 na 16, 10 na 24. E a energia desse navio cargueiro é de 4,5 vezes 10 na 25 J. Uma imagem vale mais do que mil palavras. Pessoal, é muito mais simples trabalhar com notação científica quando a gente tem muitos zeros. A ciência, ela trabalha direto com essa maneira de escrever. E por isso que a gente vai estudar isso hoje. Antes, eu preciso revisar um conceito que se chama valor absoluto de um número. Eu preciso, porque na anotação científica a gente usa esse conceito. O que é o valor absoluto de um número? O valor absoluto de um número, a gente representa o número entre duas barras verticais. e significa a distância do número até o número zero na reta dos números reais. Vamos dar uma olhadinha no exemplo? Aqui nós temos a reta dos números reais. Vamos supor que eu queira o valor absoluto do número menos 3,15. O valor absoluto do número 3,15, como diz a definição, é a distância deste número até o zero. Essa distância, no caso, vale 3,15. O sinal de menos só te diz que está à esquerda do zero, mas a distância é essa, 3,15. Então, o valor absoluto de menos 3,15 é 3,15. Vamos outra, com o número positivo agora? O valor absoluto de 4,5. Vamos olhar a definição de valor absoluto é a distância até o zero. Essa distância vale 4,5. Nesse caso, ficou igual quando o número é positivo, né? Então, o valor absoluto é a distância do número até o zero. E uma distância é sempre positiva, tá, gente? Por isso que o valor absoluto vai ser sempre um número positivo. Dito isso, a gente vai agora falar da notação científica. O que é um número escrito em notação científica? O que caracteriza esse número? Pessoal, em primeiro lugar, um número em notação científica é um produto. Produto de dois termos. Um número vezes uma potência de 10. Este número que está à esquerda, a gente chama de mantiça. Então, a gente vai dizer que a notação científica é sempre um produto de uma mantiça por uma potência de 10. Mas não é só isso, tá? Tem duas condições a serem satisfeitas. A primeira condição é que o valor absoluto da mantiça esteja contido no intervalo entre 1 e 10. Já vou falar mais sobre esse intervalo aí, tá? E a segunda condição é que o expoente da potência pertença aos números inteiros. Então, já vou comentar também o conjunto dos números inteiros que muita gente não lembra. Então, em primeiro lugar, vamos falar desse intervalo. Eu vou escrever na forma gráfica. Olha a reta dos números reais aí, ó. A reta dos números reais. Nós temos o número 1 e 10 e eu vou escrever na forma de intervalo. Como a matemática escreve. Olha só. O intervalo te diz todos os valores contidos ali naquele intervalo e nas pontas, gente, tem que cuidar. Esse intervalo aqui, ó, te diz que o número 1 está incluído. Esse sinal de igual aqui, ó. Então, a gente faz bolinha pintada do lado esquerdo do intervalo. E bolinha aberta que te diz que o número 10 em si não está envolvido. Então, nesse intervalo nós temos ele é fechado à esquerda e aberto à direita. Esses são os valores da primeira condição, tá? Para o número estar em notação científica, o valor absoluto da mantissa deve cair aí dentro desses valores aí. Certo? E a segunda condição fala dos números inteiros. Vamos relembrar os números inteiros, o conjunto Z. A professora Kátia já deve ter abordado ou vai abordar os conjuntos numéricos, né? Mas eu vou fazer uma revisãozinha aqui, ó. São os números inteiros negativos, infinito, né? E os números inteiros positivos. E mais o zero. O zero não é nem positivo nem negativo, tá, gente? Esses números são os números inteiros. Qualquer número pode ser escrito naquela forma lá. Eu vou mostrar isso para vocês nas próximas telas. Tá? Eu sei que parece estranho, né? Um número vezes uma potência e o professor Maurício está dizendo que qualquer número, até os números que eu conheço do dia a dia pode ser escrito daquela forma. é verdade. Eu vou mostrar isso para vocês. Vamos lá? Em primeiro lugar, eu quero que tu consiga identificar um número escrito em notação científica, tá? Então, eu vou botar as condições ali da notação científica como se fosse uma colinha ali no canto, ó. E agora a gente vai ver alguns exemplos para tentar identificar se o número está em notação científica ou não. Vamos lá? Dá uma olhada nesse número aqui. 2,0 vezes 10 na 4. Isto é notação científica? Vamos ver. Vamos ver se satisfaz a primeira e a segunda condição. A primeira condição me diz que o valor absoluto da mantissa, no caso, o valor absoluto de 2, que é o próprio 2, tem que estar dentro do intervalo entre 1 e 10. Então, primeira condição satisfeita. O número 2 está entre 1 e 10? Está entre 1 e 10. Então, primeira condição satisfeita. Segunda condição para ser notação científica. O expoente da potência deve pertencer aos inteiros. Dá uma olhadinha ali. Pertence aos inteiros. Segunda condição satisfeita. Posso afirmar, então, que o número 2,0 vezes 10 na 4 está escrito na forma de notação científica? Sim, está escrito na forma de notação científica. Vamos outro? Olha aqui. Olha esse número aqui. Menos 5,2 vezes 10 na 9. Isso é notação científica? Vamos analisar as duas condições. A primeira condição pede para mim olhar o valor absoluto da mantiça. Olha ali. Quem é o valor absoluto de menos 5,2? É 5,2. Lembra que é a distância até o zero, né? É 5,2. 5,2 está dentro do intervalo entre 1 e 10? Sim. Está ali dentro desse intervalo. Primeira condição satisfeita. Segunda condição. o expoente da potência de 10 deve pertencer aos números inteiros. 9 pertence aos números inteiros? Sim, pertence. Então nós podemos dizer que menos 5,2 vezes 10 na 9 está na forma de notação científica. Ok? Nós estamos só identificando ver se o número é notação científica ou não, tá? A gente está só testando as condições 1 e 2. Olha só. 13,8 vezes 10 na menos 6. Vamos dar uma olhadinha? O valor absoluto da mantiça. Quem é o valor absoluto de 13,8? É o próprio 13,8. Ok? Então, a primeira condição não foi satisfeita porque 13,8 está fora do intervalo entre 1 e 10, né? Passou do 10, né, gente? Então, aquilo ali já não é notação científica. É só um produto de uma mantiça por uma potência de 10, mas não é notação científica. Vamos testar a segunda condição, ó. O menos 6 pertence aos inteiros. A segunda condição estaria ok, mas a primeira condição te diz que esse número não está na forma de notação científica. Vamos, só mais um, tá? Só mais um para identificar. Acho que já deu para entender a primeira e a segunda condição, como é que a gente analisa para ver se o número satisfaz aquelas condições, né? 7,0 vezes 10 na 3,5. 3,5. Pessoal, o valor absoluto da mantiça, o valor absoluto de 7 é o próprio 7, que é positivo, né? E a primeira condição foi satisfeita. E o expoente 3,5 pertence aos inteiros? Não. Então, o expoente da potência de 10 não pertence aos inteiros e isso contraria a segunda condição. Então, isso não é notação científica. Tá ok? Pessoal, vamos ver um número então que a princípio não está em notação científica. 438,12. Esse número aí não tem nenhuma potência de 10 associada, né? Tá muito longe de estar em notação científica. Então, a primeira coisa que a gente faz quando tu tem um número que não tem uma potência de 10 multiplicando, a gente força o aparecimento do 10 na zero. Quando o número não tem uma potência de 10 tu parte de 10 na zero. Faz a multiplicação por 10 na zero. Professor, mas aí não vai modificar a quantidade do número? 10 na zero é 1, gente. Tu tá multiplicando por 1, tu não modifica a quantidade do número. É uma propriedade lá das potências. Qualquer base elevada na zero é 1. Então, a gente parte de 10 na zero quando não tem a potência de 10. E aí, a gente faz o seguinte, a mantissa tu tá vendo que é 438,12. tá muito fora do intervalo que a gente quer, né? Entre 1 e 10. Então, a gente vai deslocar a vírgula. Olha bem, localiza a vírgula e desloca. Neste caso, nós vamos deslocar pra esquerda. Quantas casas? Duas. Professor, por que duas casas? Por que não uma? Se tu deslocar uma casa só, tu vai ficar com o número 43,812. 43 ainda tá fora do intervalo desejado. Então, a gente vai deslocar duas casas, porque aí, tu vai ficar com o número 4,3812. E aí, a mantissa tá dentro do intervalo que eu quero. Deslocou a vírgula, só que aí tem que compensar no expoente. Deslocou duas casas pra esquerda, o que nós temos que fazer no expoente da potência? Somar dois. A gente soma o número de casas que foi deslocado. Então, nós temos que somar dois. Ok? Fazendo esse cálculo aí, nós vamos ter 4,3812 vezes 10 na 2. E agora está na forma de notação científica. Um número que inicialmente parecia não ter nada a ver com notação científica, agora está na forma de notação científica. Vamos outro? Olha só, esse aqui, 0,0034 vezes 10 na 6. Pessoal, esse aqui já tem uma potência de 10, não vai precisar colocar 10 na 0, tá? A gente já parte com essa potência 10 na 6 aí. Localiza a vírgula e desloca. Desloca para que lado desta vez? Desloca para a direita. Quantas casas? Três casas. Até essa vírgula parado entre o 3 e o 4. Olha ali. Deslocou três casas, a gente vai deixar a vírgula entre o 3 e o 4. Professor Maurício, e os zeros que estavam à esquerda do 3, depois que tu desloca a vírgula, esses zeros não são escritos. Tá? Não são escritos. Os zeros à esquerda não são escritos. Tá? Então, se tu andou para a direita, tu vai ter que fazer uma compensação no expoente. Desta vez é uma subtração. Tu vai subtrair do expoente três casas. Então fica 6 menos 3. Fazendo esse cálculo, 6 menos 3 é 3, nós temos ali 3,4 vezes 10 na 3. Ok? Só mais um então e eu acho que deu para entender o jogo que se faz com a vírgula e com o expoente. Mexeu na vírgula, tem que mexer no expoente da potência. Uma coisa tem que compensar a outra. Tá? 730 vezes 10 na menos 6. Vezes 10 na menos 6. Já tem uma potência de 10, então eu não preciso botar o 10 na zero. Eu parto para cima da vírgula e desloco. Professor, eu não estou enxergando a vírgula dessa vez, o número 730 é um inteiro. E aí? Números inteiros não tem vírgula. Na realidade, eles têm. A gente pode imaginar essa vírgula do lado direito. à direita do número. Então, na realidade, a nossa vírgula está ali, 730 vírgula. Agora, a gente vai deslocar essa vírgula para a direita ou para a esquerda? Nós vamos deslocar duas casas para a esquerda. Porque aí a gente vai ter... Entendi. Entendi. Eu peço que me tragam um copo. se puderem. 7,30 vezes 10 na menos 6. Se eu desloquei para a esquerda, eu preciso somar ao expoente. Ok? Somando no expoente, regra dos sinais, nós teremos 7,30 vezes 10 na menos 4. Pessoal, esse zero à direita, esse aqui permanece. permanece. Está ok? Esse aqui permanece. É diferente daqueles zeros à esquerda lá, que não permaneciam. A regra que eu estou utilizando é essa aqui, gente. Se a vírgula desloca para a esquerda, o que eu faço no expoente? Somo ao expoente. Ok? Somo o número de casas que eu desloquei. se a vírgula anda para a direita, a gente subtrai o número de casas deslocadas do expoente. Ok? E essa é a regra que eu estou usando aqui. É a regrinha prática. Deslocou para um lado a vírgula faz uma coisa, deslocou para o outro faz outra. Ok? Vamos ver o exercício agora do Enem 2020. O enunciado bem grande desse Enem. Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos e impressoras 3D de alta precisão. ao serem ativadas, tais impressoras lançam feixes de laser sobre um tipo de resina esculpindo o objeto desejado. O produto final da impressão é uma escultura microscópica de 3 dimensões, como vistos na imagem ampliada. A escultura apresenta uma miniatura de um carro de Fórmula 1 com 100 micrômetros de comprimento. Um micrômetro é a milionésima parte de um metro. Usando notação científica, qual é a representação do comprimento dessa miniatura em metro? Então, está aqui a imagem, é um objeto de 100 micrômetros, fizeram um carrinho de Fórmula 1 muito pequenininho, e a gente quer saber em notação científica. Caiu no Enem de 2020 na prova de matemática, mas a gente tem que saber isso daí em física também. Vou resolver na próxima tela que é um pouquinho melhor do que aquela ali que está bem apertado ali para resolver. Então, em primeiro lugar, vamos ver o que é o micrômetro que ele fala. O micrômetro a gente representa com uma sigla, com dois símbolos. a letra grega mi, é uma letra do alfabeto grego, ao lado da letra m de metro. Isso é um micrômetro. E o exercício diz que um micrômetro vale um milionésimo de metro. Lembra? Milionésimo, um sobre um milhão, seis zeros ali embaixo. Vamos passar para uma potência de dez, um milhão ali embaixo, então fica um sobre seis, dez nas seis metros. O pessoal tem uma propriedade aí de potência, que a gente consegue botar esse dez nas seis no numerador lá em cima, trocando o sinal. Então, um micrômetro são dez na menos seis metros. É a primeira coisa que a gente tem que ver. O exercício diz que o carrinho tem cem micrômetros de comprimento. Vamos substituir? Cem micrômetros é cem vezes um micrômetro. Um micrômetro eu já sei, que é dez na menos seis. então eu posso substituir, no lugar de micrômetro eu já botei o seu equivalente. Dez na menos seis metros. E ainda tem um cem multiplicando. Esse cem a gente vai escrever como uma potência de dez. Cem é dez na dois. Então nós vamos ter esse cálculo aí para fazer. Dez na dois vezes dez na menos seis metros. Usando a propriedade de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Dois com menos seis vai a menos quatro. Nas respostas está dado em notação científica como um vezes dez na menos quatro. Letra C de certinha. Tá bom? Então eu vou fazer mais um exercício então e aí a gente vai dar uma pausinha. Tá? Esse daqui caiu no Enem de 2017. Também fala de Notação Científica. Vamos ver? Medir distâncias sempre foi uma necessidade da humanidade. Ao longo do tempo fez-se necessária a criação de unidades de medida que pudessem representar tais distâncias como, por exemplo, o metro. Uma unidade de comprimento pouco conhecida é a unidade astronômica, o A, utilizada para descrever, por exemplo, distâncias entre corpos celestes. Por definição, uma unidade astronômica equivale à distância entre a Terra e o Sol, que em notação científica é dada por 1,496 vezes 10 na 2 milhões de quilômetros. Então, na mesma forma de representação, uma unidade astronômica em metro equivale a... Aí vem as respostas. Vamos na outra tela para resolver que é um pouquinho melhor. Em primeiro lugar, vamos ver o que é um milhão de quilômetros. Um milhão de quilômetros, pessoal. Milhão, pessoal, é 10 na 6. A gente viu agora há pouco, são seis zeros, um milhão de quilômetros. Só que eu quero expressar em metros a resposta final do exercício. Então, eu vou trocar o quilômetro. Um quilômetro são mil metros, 10 na 3. Juntando as duas coisas, eu tenho que um milhão de quilômetros é 1 vezes 10 na 6 vezes 10 na 3. Propriedades de potência de mesma base, soma dos expoentes. Então, quer dizer que um milhão de quilômetros é 1 vezes 10 na 9 metros. Ok? O exercício me diz que uma unidade astronômica é 1,496 vezes 10 na 2 milhões de quilômetros. Bom, eu posso botar agora ali do lado o equivalente em metros que eu acabei de calcular ali em cima. Então, aqui estão os milhões de quilômetros. Milhões de quilômetros. Então, eu acabei com um cálculo aí, uma multiplicação de potências. E uma unidade astronômica vai ser 1,496 e nas potências aqui eu uso a propriedade de potências de mesma base multiplicando, conserva a base, soma os expoentes, 10 na menos 11. resposta letra E de Enem. Pessoal, dois minutinhos para tomar uma água e ir no banheiro e daqui a pouco a gente volta. Fechou? E aí, pessoal? Então, voltando para a segunda parte da nossa aula de física. Agora, nessa segunda parte a gente vai falar um pouco de grandezas e unidades e o sistema internacional de unidades, uma coisa que a maioria das pessoas não faz nem ideia do que é. Eu vou tentar explicar um pouquinho melhor o que é esse sistema, onde ele nasceu, lá na Revolução Francesa. Vamos embora. O que é uma grandeza? Na ciência, a gente ouve falar grandeza química, grandeza física. O que é uma grandeza? Na realidade, gente, a ciência estuda objetos, fenômenos, substâncias, planetas e algumas propriedades são de interesse da ciência. se essa propriedade pode ser expressa numericamente, a gente chama de grandeza. Olha bem, uma definição muito ampla de grandeza, grandeza, qualquer coisa que tu pode expressar numericamente. Uma partida de futebol, o número de, o público pagante de uma partida de futebol é uma grandeza desse fenômeno? É. Não tem interesse científico, de repente, mas é uma grandeza. o número de infectados pelo vírus em um país é uma característica, é uma propriedade da epidemia. É uma grandeza também. Algumas dessas grandezas são de interesse de ramos da ciência, outras não. Eu vou colocar umas aqui que são bem de interesse da física e da química principalmente e que vocês já ouviram falar. Olha essa propriedade aqui chamada massa. A massa de um gás, a massa de um objeto, a massa de um líquido, se estuda em química isso, se estuda em física. É uma propriedade de interesse, sim, e ela pode ser expressa numericamente. Tem outras, temperatura, mesma coisa, temperatura de um líquido, temperatura de um gás. O volume, idem, esses aqui são bem conhecidos das ciências físicas e biológicas. Esse aqui, eu acho que vocês não têm dúvida que são grandezas. Mas e se eu te pergunto isso aqui, o número de desempregados no país é uma grandeza? O nome já diz, número de desempregados. É uma propriedade do país que pode ser expressa numericamente. Pode não ser de interesse da física ou da química, mas será que se tu perguntar para alguém que trabalha em pesquisa na área de economia, essa grandeza é de interesse deles? A taxa de inflação, a taxa de desemprego, grandezas que dizem respeito à área de economia. Assim tem, da estatística, da medicina. Então, grandeza é qualquer propriedade que pode ser expressa numericamente. Claro que nós, na física, teremos interesse em algumas grandezas, em outras não. Como é que se mede uma grandeza, pessoal? Olha só, o que é medir uma grandeza? Imagina que tu tem uma balança com um recipiente. Esse recipiente está vazio, aí a balança tem o recurso de tu colocar zero, que se chama tarar a balança, que tu coloca zero para ela medir só o que tu quer e não o recipiente. Imagina que tem um copo vazio em cima de uma balança e tu põe um punhado de sal de cozinha. cloreto de sódio. O que significa essa medida que está sendo mostrada na balança? Significa que naquela porção de sal tem 78 gramas. A medida tem um valor numérico e tem uma letrinha do lado, que é a unidade de medida. Nesse caso, a unidade é o grama. Mas qual é o significado disso? A balança está te dizendo que aquela porção de sal tem 78 vezes aquilo que nós chamamos um grama. Então, a medida de uma grandeza te diz quantas vezes a unidade usada está contida naquela porção. Medir é comparar com a unidade? Exatamente. Quando tu diz um botijão de gás tem 13 quilogramas, significa que ele tem uma massa equivalente a 13 vezes a massa de um quilograma. E essa massa é conhecida, um quilograma é conhecido. Então, medir é comparar com a unidade, é dizer quantas vezes a unidade está contida naquela porção. Esse é o significado da medida. Vamos falar, então, do sistema métrico decimal. A gente quer falar do sistema internacional de unidades. Porém, para entender o que é, a gente dá um pulinho. Em dois minutinhos, lá em 1790 na França, que foi onde nasceu o sistema métrico decimal. E o sistema internacional de unidades, a origem dele é o sistema métrico. Então, se a gente entender por que criaram isso, a gente vai entender a utilização das unidades do sistema internacional de unidades. O que aconteceu na França em 1790? o governo francês pediu para a Academia Francesa de Ciências que eles inventassem um padrão de comprimento, ou seja, uma unidade padronizada para medir comprimento. A França, assim como a Europa toda nessa época, vinha de um histórico da Idade Média de muitos feudos, e nesses feudos surgiam lugarejos que depois viraram cidades e cada lugar inventava uma unidade. E aí, quando iam fazer comércio entre si, era a maior confusão do mundo, porque tinham muitas unidades. O governo francês, então, pede em 1790 que se crie esse padrão de comprimento. Os cientistas criam esse padrão, chamam de metro, que vem do grego metron, que significa medida, simbolizado pela letra M. A partir desse momento, o governo francês determina que é lei a utilização do metro, não é opcional. As pessoas que quisessem medir alguma coisa, tudo tinha que ser em metro, virou lei. Foi uma imposição do governo francês. As pessoas no início se recusaram, porque estavam acostumados com outras unidades. Os cientistas franceses também criaram um sistema de prefixos. Por que um sistema de prefixos? Porque no momento que você tem uma unidade oficial metro, mas vamos supor que você trabalha com unidades muito menores do que um metro, não seria uma unidade boa para você trabalhar com metros. Então, eles inventam os múltiplos e os submúltiplos do metro usando esses prefixos aqui. Vamos relembrar os múltiplos do metro? Olha ali, o prefixo quilo, que vale mil, unido à unidade metro, formou quilometro. É o quilômetro, né gente? Km. E assim por diante. O hectômetro, o decâmetro, 10 metros, 100 metros, mil metros. Esses são chamados múltiplos. E tem os submúltiplos também, para quem trabalhava com quantidades muito pequenas, era melhor trabalhar com submúltiplos do metro, e aí vem o decimetro, que é o decímetro, o centímetro, o milímetro, esses são os submúltiplos. Isso tudo lá na revolução, em 1790, só que essa coisa se manteve, ao longo dos anos outros países começaram a usar, e até hoje se usa isso aí. Só que vamos ver um exemplo da utilização do prefixo. 0,03 metros é uma quantidade relativamente menor do que um metro, mas vamos supor que quem quer usar essa unidade não gosta de vírgula e nem de zeros. Dá para tentar trocar por um prefixo? Olha ali, 0,03 é a mesma coisa que 3 vezes 10 na menos 2, 10 na menos 2 é um centésimo. Isso daqui tem um prefixo para ser utilizado, a gente pode trocar esse 10 na menos 2 por uma daquelas letrinhas. Vamos procurar qual é o prefixo mais adequado? 10 na menos 2 é o prefixo sente, cujo símbolo é a letra C. Então, o prefixo sente, letra C. Então, o 0,03 pode ser escrito utilizando o prefixo. Olha ali, o prefixo sente associado à unidade metro. Isso é o centímetro. As pessoas guardam melhor letras e nomes do que números? Sim. Por isso a invenção dos prefixos. Esses prefixos são usados até hoje, tá, gente? Tem alguns que são mais utilizados, outros nem tanto. Sistema Internacional de Unidades. Pessoal, em 1960, o sistema métrico, ele cresceu, tá, ele tem várias grandezas e unidades, vários países adotaram, ou seja, assinaram um acordo de utilização do sistema métrico, e em 1960, ele troca de nome, ele passa a se chamar Sistema Internacional de Unidades. Tá, ok? A sigla S.I. As Grandezas e Unidades de Base do Sistema Internacional. Vocês já vão entender o porquê que elas são de base, tá, daqui a pouco eu vou falar das Grandezas Derivadas. As Grandezas de Base, né, são essas, essas primeiras aqui, são da época lá da França, tá, bem do início essas três aqui já existiam lá na França, lá por 1790, já, o Sistema Métrico Decimal já tinha essas três aí, e com o tempo foi aumentando, né, corrente elétrica, depois veio temperatura, depois quantidade de substância e intensidade luminosa, ok? O porquê que são chamados de Grandezas de Base? Todas as outras Grandezas da Ciência podem ser escritas utilizando essas sete. As Grandezas Derivadas são construídas utilizando essas sete de Base, tá? Só para te ter uma ideia, tem uma área da física que se chama mecânica, que é uma área bem grande, todas as Grandezas da mecânica podem ser escritas com comprimento, massa e tempo, com combinações dessas três, né? Essas três unidades são conhecidas como MKS, metro, quilograma e segundo. Ok? Vamos dar uma olhadinha agora numa Grandeza Derivada para te poder entender como é que se forma uma Grandeza Derivada. Vamos ver algumas Grandezas e Unidades Derivadas. Algumas. Por quê? Todas as Grandezas da Ciência são derivadas daquelas sete, então não tem como mostrar todas. Vou mostrar algumas, tá? Por exemplo, a Grandeza Velocidade que a gente estuda em Física. Velocidade. A velocidade é uma Grandeza Derivada. A definição de velocidade ela inclui comprimento e tempo. Então, a unidade de velocidade é uma unidade de comprimento dividido por uma de tempo. Pode ver, ó, M e S. Aceleração. Mesma coisa. A definição de aceleração inclui velocidade e tempo. Então, nós temos uma unidade que fica um pouquinho parecida com a da velocidade, só que tem um ao quadrado ali, ó. Unidade de velocidade no Sistema Internacional de Unidades é um metro por segundo e de aceleração metro por segundo ao quadrado. E assim vai, gente. A força, a força é uma grandeza derivada. Ela é definida como sendo a massa vezes a aceleração. Então, a unidade dela vai ser quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. já deu para ver que a composição de unidades de base torna-se cada vez mais complexa, né? Porque cada grandeza vai usando as anteriores. Então, nós temos aí uma situação de complexidade, né? Então, a força quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Tem uma outra grandeza que se chama trabalho, que está relacionado com energia, né? E trabalho é força vezes comprimento. Olha como é que fica a unidade usando as unidades de base. Quilograma metro por segundo sobre segundo ao quadrado. Já ficou bem feio, né? Ficou bem complicado já usando só essas unidades de base. Mas é aquilo que eu falei. Com essas três, o quilograma, um metro e segundo, eu escrevo todas as unidades da mecânica. Olha como é que fica a unidade de potência. Ok? Então, essas são as unidades oficiais do sistema internacional para essas grandezas derivadas? Sim. Aí, você deve estar pensando, professor, eu estou estudando para o Enem, já fiz exercício com força, com aceleração, com trabalho, mas eu nunca usei essa unidade para força. Quilograma metro por segundo ao quadrado. Eu nunca usei isso aí. eu sei. O pessoal que faz parte do SI, que se reúne de quatro em quatro anos na França, desde 1790 até hoje, de quatro em quatro anos, todos os países mandam gente lá para eles debaterem coisas desse tipo. Como é que se escreve uma unidade, os símbolos utilizados. Eles decidiram, numa dessas reuniões, que estava ficando muito complicado as grandezas compostas. estava ficando, olha só, estava ficando bem parecido e complicado. O que eles fazem? Eles resolvem homenagear alguns físicos. Então, no caso da força, um físico que trabalhou bastante com isso foi o Newton. Então, eles inventam ali uma unidade chamada Newton. E essa tu conhece. Força medida em Newton. É uma homenagem, então, para substituir isso aqui tudo, eles chamam de Newton. Uma letra só, N maiúsculo. Newton. unidade de força. Unidade de trabalho, joule. Homenagem ao joule também. J maiúsculo. E essas tu conhece. Tu nunca tinha trabalhado com essas aqui, com as grandezas de base, mas com essas homenagens aqui tu já trabalhou. Trabalho, energia se mede em joule. J maiúsculo. E a potência? Watt. W maiúsculo. Então, a homenagem aqui ajudou muito. Imagina se a gente tivesse que usar essas unidades aqui para fazer os exercícios de física. Ok? Então, as grandezas derivadas não são só essas, tá pessoal? Três pontinhos ali, todas as grandezas da ciência são construídas com aquela sete lá. Prefixos adotados no SI. Lembra dos prefixos do sistema métrico? Eram só seis, né? Três formavam múltiplos do metro e três formavam submúltiplos. Não vai te assustar agora, tá? Não vai te assustar. Essa é a tabela oficial do sistema internacional, os prefixos. Esses três primeiros são aqueles lá do sistema métrico. O décio, o cento e o mili. Sim. A partir daí, com o tempo, o sistema internacional foi aumentando o número de prefixos. Alguns foram adicionados na década de 60, outros adicionados, esses últimos aqui, adicionados na década de 90. E por que eles aumentaram os prefixos, professor? Porque a ciência foi avançando e precisava representar números cada vez maiores ou menores e aí nós tivemos que criar mais prefixos. Ok? Não te preocupa que tu não precisa decorar todos esses aí, tá? Uma curiosidade só desses prefixos. Esses são prefixos que geram submúltiplos da unidade. Dá uma olhadinha no micro ali. ele tem uma letra que representa o prefixo que é um pouquinho diferente, parece um U com uma perna maior. Essa letra se chama letra grega Mi. É do alfabeto grego. Não é uma letra do nosso alfabeto, gente. É a única que não é do nosso alfabeto. Todas as outras letras ali, os símbolos para os prefixos que formam submúltiplos são letras minúsculas do nosso alfabeto. Com exceção da letra grega Mi. Desses aí, gente, tem alguns que mais caem, que mais tu tem que saber. Tá? Não te preocupa que não vão te pedir nada lá com ioktometros, por exemplo. Esses prefixos aqui estão muito longe do uso comum das pessoas ainda. Então, centi, mili, micro, nano, esses aí pode cair. Centi e mili é do sistema métrico. Isso aí a gente estuda desde o fundamental, né? Um milissegundo é a milésima parte do segundo. Um milivate é a milésima parte do watt. Um miligrama é a milésima parte do grama, né? Esses aí tem que saber. Agora, o micro, né? Que é um milionésimo. Esse daí a gente já ouve falar mais no dia a dia. E o nano, professor? Nano, eu só botei o nano aí por causa da expressão nanotecnologia. O que que é a nanotecnologia? É a tecnologia de manipular distâncias nanométricas. O que que é um nanômetro? Dez na menos nove. Mil, milhão, bilhão. Ou seja, um bilionésimo de metro. Um nanômetro é um bilionésimo de metro. E a tecnologia atual tem alguma área do conhecimento humano que usa nanômetros? Tem. Na produção de chips de componentes eletrônicos já se manipula átomos de distâncias nanométricas fazendo com que os componentes eletrônicos fiquem cada vez menor e mais fininho. Tá? Mas não precisa decorar todos, tá, pessoal? Só alguns aí. E em geral o exercício no enunciado te fala. Nós fizemos um exercício agora que falava, né, que o carrinho tinha cem micrômetros e dizia quanto é que valia o micrômetro. Dizia quanto é que valia o micrômetro. Então, tá, se ele botar um diferente assim no Enem, em geral ele diz quanto vale. É um milionésimo, é um bilionésimo, né? Os geradores dos múltiplos. Geradores dos múltiplos é a mesma ideia. Esses três eram lá do sistema métrico e aí foi evoluindo, evoluindo e foram criando outros, né, gente? Desses aí, pessoal, vamos guardar esses aqui. O quilo tem que saber que quilo, que a letra K representa o número mil. Um quilograma são mil gramas, um quilowatt são mil watts, um quilojoule são mil joules, um quilosegundo são mil segundos. Então, o prefixo quilo, esse tu tem que saber que representa o número mil. Mega é um milhão e giga um bilhão. Então, quando lá na prova de geografia aparecer que a potência da usina, a capacidade de energia que ela produz é de cinco gigawatts. Gigawatt. Tu podia repetir? Eu estou ciente. gigawatt seria milhões de watts. Então, seria três milhões de watts. Esses prefixos são usados na área de energia, principalmente. Megawatt, gigawatt. Algumas unidades que não pertencem ao sistema internacional de unidades, mas que são utilizadas por nós seguidamente. De comprimento, a polegada, olha só, o símbolo é IN, de INCHE. Uma polegada vale 0,0254 metros ou 2,54 centímetros. Tem uma outra unidade que se usa nos Estados Unidos bastante, que é a JARD, IARD. Vale 91,44 centímetros, é um pouco menor do que um metro. Tem algumas de tempo que é bem conhecida nossa, que não pertence ao sistema internacional. O minuto, um minuto vale 60 segundos e a hora, uma hora vale 3.600 segundos. Ok? Massa. A tonelada, a gente usou agora há pouco no exercício, uma tonelada equivale a mil quilogramas. Eu estou relacionando sempre a unidade que não pertence com o seu equivalente no sistema internacional. no caso ali em segundos, lá em metros. E a libra? A libra é uma unidade que se usa na Inglaterra, no sistema imperial, e nos Estados Unidos também. Uma libra é um pouco menos que meio quilograma, 0,4535 quilogramas. Pessoal, ficamos por aqui nessa primeira aula. foi um prazer ter estado com vocês. Na segunda aula, agora, na outra semana, a gente já começa o conteúdo um pouco mais de física mesmo, que era mais introdutório essa parte de prefixos e de notação científica. Fechou? Vamos passar? Tchau! Tchau! Tchau!